Prontinho, nossa entrevista já está sendo gravada. Priscila, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite para esse bate-papo, viu? Imagina, eu que agradeço, é uma honra. Eu queria que você me contasse um pouco da sua jornada, da sua mudança para os Estados Unidos e contasse também a sua história com a Leão Group, como que você conheceu a gente, como que está a sua vida aí hoje, Bom, vamos lá, vamos resumir tudo isso. A minha história, a minha mudança aqui para os Estados Unidos foi motivada pelo meu marido, que sempre pesquisou qualquer meio da gente se legalizar aqui. Então, mesmo no Brasil, ele já soube, já teve essa ideia de aplicar esse tipo de visto, que seria possível. Então, ele já pesquisou muito no Brasil para a gente ter essa informação. Isso foi em que ano que vocês decidiram fazer essa mudança? Em 2019. Tá. Então, nós já chegamos com um pouco de informação. Mas, na verdade, tudo isso era um pouco distante para nós, né? Porque você tem informação, mas até saber que isso é real e vai se concretizar. É muito distante. Você tinha a impressão de que era uma coisa muito, assim, inatingível? Que era algo inatingível? Que era algo muito distante da sua realidade? Sim, muito, muito. E quando você conheceu a Leão Group, você viu que não era bem assim, né? Como é que foi? Todo mundo da Leão sempre me motivou. O meu processo foi montado lindamente. Cada palavra, cada carinho. Nossa! E aí eu vi que... Opa, acho que pode ser real mesmo. Então, vocês aplicaram pelo seu marido? Não, por mim. Por você. Qual a sua profissão? Sim, eu sou especialista em recursos humanos. Ah, então foi por... Mas quem foi atrás de tudo isso para saber foi meu marido. Ah, legal, legal. E quanto tempo demorou o seu processo? Foi muito rápido. Com seis meses eu já fui aprovada. Uau! E não deu nem um ano e eu já estou com o Green Card na mão. Então, foi bem rápido. Eu não imaginava que fosse tão rápido. Uau! Quantos anos de experiência você tem, de formada? A minha experiência dá uns nove anos no Brasil. Olha, que legal. É muito bom trazer essas histórias, contar essas histórias, porque às vezes aquela pessoa que está em dúvida e que se encaixa nesse... Você aplicou pelo EB2NW? Sim. Então, vê uma história como a sua, fala Opa, peraí, acho que eu me encaixo também, né? Porque tem um determinado período que você tem que ter de experiência. Eu não sou advogada, né? Eu sou jornalista, mas pelo que eu sei, assim, superficialmente, tem algumas exigências aí. Uma delas é essa questão da experiência, né? Tudo isso conta. Que bacana, foi muito rápido mesmo. E eu ouço sempre os nossos advogados falando que é muito bom trabalhar com clientes como você, né, Priscila? Porque tem um currículo muito bom. Então, é muito, assim, tranquilo, né? De conseguir essa aprovação ali, de conseguir que... Vem uma resposta positiva por parte das autoridades migratórias americanas. Que bacana. E vocês já moravam nos Estados Unidos ou fizeram daqui do Brasil e foram só depois? Nós já morávamos aqui e nós estendemos o nosso visto, né? Vemos como turista, estendemos o nosso visto e depois solicitamos a mudança de status. Status, status. Legal. E onde vocês moram? Na Flórida, em Boca Raton, próximo a Miami. Ah, Boca Raton. Já estive aí no escritório da Leão Group em Boca Raton. Sim, é bem pertinho mesmo. E tudo foi muito maravilhoso. Eu não imaginava que fosse tão rápido. E realmente é real. E eu falo pra quem puder, quiser ouvir que é real, não desista. Vai atrás. Se você estudou, se você tem experiência, aplica sem medo que vai dar certo. E você passou algum perrengue, algum momento difícil aí no meio dessa jornada? Ou foi tudo bem tranquilo pra você? Não, a vida aqui não é tranquila. Você que chega e quer trabalhar aqui, não é tranquila. Eu cheguei, eu trabalhava em restaurante, né? Não poderia, na verdade, nem trabalhar. Mas trabalhei em restaurante, como qualquer imigrante é que trabalha. E foi bem difícil. E pra mim, o Green Card era um sonho. Assim, imensurável. Imensurável. Até descobri que eu poderia aplicar e que isso poderia sair do papel, sim. Hoje eu já posso trabalhar na minha área, mas meu começo não foi fácil. Aham. Foi fácil. Realmente. Eu trabalhava em restaurante, trabalhava em pé. Eu não sabia nem picar uma cebola. E tive que aprender pra me virar. E hoje você tem a sua própria empresa ou você trabalha pra alguma empresa? Eu trabalho pra uma empresa. Eu trabalho no salão, né? Eu não tô sempre na minha área. Mas eu já consigo desenvolver algo do que eu estudei. Aham. Bom, como a nossa documentação chegou faz pouco tempo, o meu permissão de trabalho chegou há pouco tempo, então ainda não deu nem tempo de eu pensar em me encaixar no mercado de trabalho. Tudo aconteceu tão rápido. Porque na minha cabeça eu iria ficar uns dois, três anos ainda em processo. Aham. Eu tava me preparando pra entrevista, então... E nada disso aconteceu. Quando eu recebi uma notificação, eu pensei que seria solicitação de mais algumas evidências. E não, nada disso aconteceu. Era uma notificação que nós tínhamos sido aprovado, realmente. E acabou o processo. Eu não tinha mais o que fazer. Uau! Foi bem emocionante. E como que tá o seu inglês? É um desafio pra você ou você já é fluente? É um desafio diário. Porque aqui na região onde eu moro tem muito brasileiro. Então, tem hora que você esquece que você não tá no Brasil. É verdade. O meu trabalho é brasileiro o tempo todo. Eu vou no mercado brasileiro, compro comida brasileira. Um restaurante brasileiro. É muito brasileiro. A hora que você vê que você tá no Brasil, você esquece. Só quando você tem que resolver o problema... E aí, sim, que você tem que usar o inglês. Caso contrário, no meu trabalho, é o dia todo falando português. Nossa! Caramba! E você mora aí com quem? Com seu marido e filhos? Ou vocês não têm filhos? Não, nós não temos filhos. É só eu, meu marido e meu cachorro que a gente adotou aqui. Que é um filhinho, né? Não deixa de ser. Também tem uma filhinha de quatro patas. E o que que motivou vocês a fazerem essa mudança? De onde vocês são daqui do Brasil? De que parte? Nós somos do interior de São Paulo, de Bauru. Ah, tá. Eu tô morando em São Paulo, apesar de ser carioca. E de ter uma homenagem ao Rio de Janeiro aqui atrás de mim. Eu moro em São Paulo. Legal. Mas São Paulo é o capital, né? E o que que motivou essa mudança? Bom, tentar uma vida melhor, né? Mas segurança também, porque o Brasil não é um país seguro. Aqui nós temos muito poder aquisitivo. Você consegue comprar qualquer celular de última geração muito fácil. Um carro, uma casa, bem mais fácil que no Brasil. Aqui nosso trabalho, nosso dinheiro é valorizado. No Brasil, não. Infelizmente. Eu não ganhava mal no Brasil, mas hoje a vida que eu tenho aqui é muito melhor do que a que eu tinha no Brasil. Você tem muito mais qualidade de vida aí, então. Sim. Ai, caiu. Corta essa parte aí, Edição. Deixa eu puxar ela aqui de novo. Tá. E aí 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 Oi, desculpa. Imagina. Minha chat me ligou e eu fui recusar ela e caiu. Ela tá ligando de novo, né? Eu vou recusar. É, porque senão cai, né? Sim. A gente finaliza, assim, só mais cinco minutinhos, nem isso, talvez. Só preciso que a sua câmera ative para eu poder te ver. Desculpa. E como que você ficou sabendo da Leon Group quando você tomou essa decisão de morar de vez, de legalizar, de ser um imigrante legal nos Estados Unidos? Como que você soube da Leon Group? Então, foi uma história até que engraçada, né? Eu acho que quando é para acontecer, Deus abre os caminhos para que aconteça. Meu marido sempre foi muito... ele gosta muito de esporte. Então, ele sempre pratica um esporte, joga futebol, joga futebol. E nessas jogadas de futebol, ele conheceu o doutor Leonardo, que nos apresentou a Leon. E foi por ele que eu quero assim. Então, foi bem bacana, assim. Que demais! Inclusive, quando nós fomos aprovados, ele ligou diretamente para a gente dando essa notícia maravilhosa, que até hoje eu não acredito. Então, assim, eu tive a honra de conhecê-lo e ele me indicar o próprio escritório. Então, foi maravilhoso. Foi dando o nosso processo com muito carinho. Tenho muito a agradecer ele eternamente. A doutora Ana também. A Rafaela. Nossa! Todos tiveram muito carinho, muita paciência conosco. Foi ótimo, tudo ótimo. Só tenho coisas boas a dizer mesmo. Ai, a gente fica muito feliz, Priscila. E parabéns pela conquista, pela concretização de um sonho. Obrigada. Como você falou, né? É um sonho mesmo, né? Você fala, tipo, eu nem acredito ainda que aconteceu. A sensação é bem essa de quando a gente conquista uma coisa que a gente queria muito e que a gente achava que era, tipo, muito difícil. Mas tá aí. É possível, sabe? É completamente possível. É só a pessoa correr atrás, se informar, escolher o escritório certo, os profissionais certos. Com certeza. Vale a pena pesquisar. Vale a pena investir. Porque isso é um investimento. Eu me arrependo um momento algum. E vale a pena. Se você estudou, vai atrás, porque tá certo. É real. É real. Esse é um caso real. Foi muito rápido. Foi. Nossa, não tem nem o que dizer. Assim, eu não tô acreditando. Tô acreditando na hora que eu fizer no Brasil. E até nós brincamos, que o Green Card chegou semana passada e nós falamos, e agora? O que a gente faz? Nada mudou. No outro dia eu fui. Foi pro mesmo trabalho. Eu acordei e nada mudou. Mas é uma coisa que você quer tanto que... Ai, mas muda. Muda, com certeza. Pensa quantas pessoas sonham com isso. Sim. Essa liberdade, né? De você poder ir e vir. Ir e vir, aham. A liberdade de poder ir e vir e de ter todos os seus direitos, né? Isso daí. Todos os direitos. E tá legalmente no país. Não tem preço, né? Não. Parabéns. Parabéns, viu? E obrigada por aceitar conversar com a gente. Imagina. Muito sucesso pra você. Eu também era tímida. Ai! Eu falei que era um bate-papo. Você saiu super bem. Mas se você tiver mais alguma pergunta, alguma dúvida, quiser gravar alguma parte de novo, pra ficar... Não sei se você pode me dizer. Ah, não. Foi perfeito. Ficou ótimo. Ficou ótimo. Só gravar o encerramento mesmo e aí você pode atender a sua chefe. Tá bom? Tá bom. Muito obrigada, Priscila. Todo o sucesso do mundo pra você e pra sua família. E... O que você precisar, a Leão Grupo tá por aqui. Muito obrigada. Eu que tenho a agradecer pelo trabalho de vocês. Excelente. Continuem assim, realizando sonhos. Obrigado.